Cris Flores chora ao vivo após ataques por entrevista com mãe de Larissa Manoela. Ele usou um espaço nobre do programa dele e fez isso espontaneamente. Ninguém pediu nada aqui, eu não pedi pra eles me defenderem, não pedi pra Isa me defender, pra ninguém, nem pra casa, nem pra SBT. Aliás, eu pedi o contrário. Sim. Deixa as coisas acontecerem, não tem problema nenhum, as pessoas têm direito a se manifestar, não tem problema. Ratinho, obrigada, Ratinho. Obrigada de coração. Agradecer também ao Daniel Castro, que eu amo de paixão, tenho como ídolo também no jornalismo, grande, grande diretor do Notícias da TV. E Rosana, Rosana, te amo também. Você é maravilhosa. Muito obrigada por me dar mão nesse momento. Muito obrigada pelo seu texto. E todos os outros que me procuraram, grandes colegas, Thiago Rocha, Fabiola Raipert, Fefito, todos vocês. Keila, Gimenez, tantos que já trabalhamos juntos, muito obrigada. Quero mandar um abraço pra Cris Flores. Cris. Olha, ela conseguiu dar um furo de reportagem no assunto do momento, né, Cris Flores? Então, quero dar os parabéns pra você. Você mostrou uma capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela. Cris Flores se emocionou ao falar sobre os ataques que tem sofrido após entrevistar Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. A jornalista recebeu o apoio dos colegas de trabalho e precisou de um tempo para se recompor. Perdão pela emoção. Pediu ela nesta terça, dia 22. A apresentadora se pronunciou ao vivo durante o fofocalizando do SBT. Ratinho enviou uma mensagem de carinho à amiga, como forma de rebater aos internautas que a criticaram por ter demonstrado empatia pela mãe de Larissa. Após ouvir a mensagem de Ratinho, Cris continuou em silêncio e começou a chorar. Gabi Cabrini, então, aproveitou o momento para declarar sua admiração pela colega. Quando uma pessoa critica essa mulher, está criticando e comprando briga com todos nós, disse a jornalista. Tchau, tchau.